Tava falando de alaço, não alaço. Sabe onde tá alaço, BT? Ontem cê tava aí de boa, né? Fazendo IRL, dando uma descansadinha. E lá nos pau, tem os pau e tem os pau shine, que é os pau brilhante. Que é maior do que os pau normal, tá ligado? Tô ligado, eu vi lá, homem. É, e aí tem o elefantinho. E o Liminha, ele pegou o pau brilhante, elefantão, velho. Ele botou o nome de garotinho nele, velho. Aí, ó, esse é o alaço, velho. Esse é o alaço. O outro lá, garotaço também. O Gal botou garotaço. Mas o Gal eu entendo, Liminha, porque o Gal, o Gal é um pesado, que tá desviando a atenção pro outro pesado, e isso é God, velho. É isso, é tipo o Menotti... É tipo o cara que bagunça na sala de aula, ele aponta pro outro cara que bagunça, e ele sai como, tá ligado? Como é que chama os dois cantores? César Menotti e Fabiano, é tipo isso, velho. Já viu? É só piadinha de gordo, é só não sei o que, fica na gude, velho. César Menotti e Fabiano é God. Eles são, velho. Mas César Menotti e Fabiano lembra muito o nosso diretor, Lelê, velho. É, é verdade. Lembra muito, velho. Olha... Os dois, os dois. O Lelê, velho, o Lelê, ele gosta de uma comidinha velhinha. Falou, pequenininho, menorzinho, queijimão. Parece um pão de queijo gigante, pão de queijo bombado. Foi mal, família, mas é só o que eu entendi. Parece um pão de queijo bombado, ele... Olha lá, tá vendo, o BT, velho, é zoado o dia inteiro, vai zoar alguém, é revida ali mesmo. Não tem como, velho. Olha... Caramba, velho. Eu sabia, eu sabia dessa movimentação que ia vir do Lelê, velho. Ele fica paco, eu gosto de César Menotti, viu galera do chat? Ahhhh... O Ibido chama a parte de César Menotti, esse dele não gosta, pode não. É mais legal! É mais legal! Obrigado.